Vocês estão vendo que tá tudo branco, né? Se eu sujar aqui de maquiagem, eu me ferro. Ai! Alguém comentou uma vez que isso aqui era pra ficar embaixo, mas se ficasse aqui ia realmente machucar muito a minha cabeça. Então fica em cima. Não adianta nada fazer uma skincare boa se tu não tá bebendo água. E eu tô doente também. Mas já tô aqui na minha penteadeira com meus produtos de skincare. Ai! Ai, 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 ai! Quem é que veio aqui? Quem é que tá aqui? Oi! Ai! Não. Vou começar, então, lavando meu rosto. É a primeira coisa que eu faço todos os dias. Eu aprendi isso com o Sam Smith. Ele falou no Beauty Secrets da Vogue que ele faz isso. Basicamente aplicar o produto seco, sabe? O cleanser seco no rosto. Porque ele sente que absorve mais. E eu sinto que de manhã isso faz total diferença. De noite vocês vão ver que eu não faço. Agora meu rosto já tá melequento e eu vou deixar mais ou menos um minutinho e já vou enxaguar. Eu aprendi também a massagear meu rosto. E com aprendi eu quero dizer que eu vi um vídeo de 30 segundos no TikTok. E agora eu me acho uma profissional massagista de rosto. E apesar de eu definitivamente não tá fazendo isso do melhor jeito, eu sinto que realmente dá uma desinchada no meu rosto. Então é incrível de manhã. Ok. Eu não sequei meu rosto, tá? Eu só deixo ele secar, né? Air dry. Eu tenho essa água termal aqui que vocês vão ver muito durante o dia. E tanto essa água termal como acho que uns dois, três produtos que vocês vão ver hoje. São da marca Quintal. Que é uma marca brasileira e vegana. Então eu acho isso muito legal. E eu gosto de apoiar marcas brasileiras. Então recomendo. Apesar de ter sido 80 reais, tá? Eu achei bem caro por uma água. Meus pais quiseram me matar quando souberam que eu gastei 80 reais numa água. Vitamina C da The Body Shop. Tudo eu gosto de aplicar no meu dorso, assim, da mão. Acho que minha parte favorita da skincare toda tem que ser esse produto aqui. Porque ele deixa a pele muito aveludada, sabe? Meio que siliconada. Lembrando também que tudo que eu passo no rosto, eu passo no meu pescoço também. Porque minha mãe sempre falou que o pescoço é o primeiro lugar que dá sinal de envelhecimento. De hidratante eu uso esse aqui. Que ele é um uniformizador também da marca Quintal. Que é a brasileira vegana. Ele é clareador de manchas e melasmas para todas as peles. Ação antioxidante e anti-sinais. Uniformiza o tom da pele. Reduz a hiperpigmentação. Alguém comentou também no meu vídeo do TikTok que eu não passo nada no olho. Então ultimamente eu tô prestando mais atenção pra eu não perder aqui embaixo, sabe? Porque eu sinto que eu sempre esquecia. Agora é a hora do meu guacha. Eu gosto de usar o guacha enquanto o meu rosto ainda tá bem molhadinho com hidratante. Porque eu sinto que ajuda muito na hora de espalhar, sabe? Ai, sério, eu acho que não tem nada mais relaxante que um guachazinho assim de massagem, sabe? E eu vi também que pra dar efeito tem que passar aqui, nesse cantinho da axila. Então eu passo, né? E pra finalizar minha skincare de manhã não pode faltar protetor solar. Eu uso esse da Biorec, tá tudo em... Eu não sei... Eu não sei que língua é essa. Na farmácia que eu fui tinham várias outras versões de protetor solar facial da Biorec. Mas eu resolvi escolher esse e eu sinto que ele é perfeito pro meu rosto. Ele não fica muito claro, sabe? Ele não fica branco... Esbranquiçado. Esbranquiçado. E agora um lip oil que muita gente gosta do da Dior. Mas esse aqui tem quase os mesmos ingredientes. Eu paguei 3 dólares na H&M da Times Square. A minha pele, ela fica bem sensível logo que eu faço. Então, com certeza... Olha, tá aqui, tá bem sensível. Mas daqui a pouco passa e eu vou mostrar então pra vocês daqui uns 10, 15 minutinhos. Então nesse meio tempo eu vou escovar meus dentes, vou terminar de beber minha água. Porque não adianta nada também, né, gente? Cuidar tanto da pele, não cuidar do corpo, não cuidar da boca. Escove os dentes, tomem água. Eu tenho, né, ainda bastante manchinha de espinha, mas ó, já tá bem glow, tá bem hidratada. Já saiu aquela vermelhidão que eu tava. E aqui as manchinhas, gente, vocês vão ver que eu vou passar maquiagem hoje mais tarde, some tudo. Porque não é espinha, né? É só manchinha. Tanto que meu rosto é bem... O toque é uma delícia. Eu tô gostando muito desse efeito aqui, todo cheinho nas pontas, cheio de camadas e não sei o que. Então eu tô amando o meu cabelo, mas o foco é skincare. E agora então já são 5 da tarde, eu tenho aula 7, mas eu queria aproveitar um pouquinho da luz natural, porque eu acho muito bonita. Mas a minha skincare de tarde é bem mais simples, então eu já vou começar com a água termal, a mesma que eu usei de manhã. E vou aplicando no rosto inteiro pra reviver ele, sabe? Botar uma energiezinha. E agora então, vou pro hidratante. E esse hidratante aqui, ele é da Nivea. Ele é esse aqui, ele é transparentezinho. E ele é um gel. Eu boto bastante, tá? Meu dedo fica cheio. E aqui embaixo dá pra ler que ele é uma hidratação ideal pra pele oleosa. Não deixa brilho, não obsture os poros. Sensação de pele limpa e refrescante. E também ele prolonga o efeito da maquiagem. Não esqueçam de massagear o rosto também. Eu gosto muito. E tudo que vai no rosto, vai no pescoço. Não esqueçam disso também. E tudo que é hidratante, eu também gosto de botar na boca. E só deixar o efeito agir também. Por sinal, eu não gosto de lavar meu rosto durante o dia. Porque eu percebi que quanto mais eu lavo meu rosto, e quanto mais eu mexo no meu rosto, mais ele fica... De noite vocês vão ver que é um pouquinho mais completa. Inclusive eu tenho mais produtos pra de noite. Mas durante o dia, eu só quis dar um refresh com a água... Com a água? Só quis dar um refresh com a água termal. E agora o hidratante, que é perfeito pra grudar a minha maquiagem. Mas aí ele fica bem grudentinha. Biore Makeup Remover Cleansing Oil. Dois pumps já dá pro rosto todo. Vocês tão vendo que tá tudo branco, né? Se eu sujar aqui de maquiagem, me ferro. Eu gosto de massagear bem nos olhos, porque isso aqui tira todo o rímel. E esse aqui é o único produto que eu sinto que tira a maquiagem toda, sabe? Quando eu tô com muita maquiagem, que não é o caso de hoje, eu lavo meu rosto antes com aquele mesmo sabonete que eu usei de manhã. Aí só pra tirar o excesso, depois eu tiro a maquiagem mesmo com esse Cleansing Oil da Biore, que eu acho incrível. Uh! Tá, eu vou tirar isso do meu rosto. Mas eu vou tirar... Ah! Mas enfim, eu vou lavar meu rosto no banho. E esse CeraVe aqui, ele é o Blemish Control Cleanser, tá? Então ele é diferente daquele outro. O outro tem no Brasil. Esse aqui eu não sei se tem. Esse aqui meu pai comprou pra mim em Portugal. Eu sei que tem nos Estados Unidos, mas eu nunca vi no Brasil. Então eu não sei se tem por aqui. Se eu tô sem maquiagem, eu só pulo o passo do Cleansing Oil. Mas isso aqui eu sempre uso no meu banho antes de dormir, tá? Isso aqui é rotina também. Oiê! Voltei do banho. Eu sei que eu pareço que tô igual, mas eu juro que tomei banho. Primeiro passo, então, depois de tirar toda a maquiagem, depois de lavar o rosto no banho, é água termal de novo. Eu tô usando ela o dia inteiro, como vocês podem ver, porque eu realmente gostei muito dela. E ela também ajuda bastante na fixação da maquiagem. Eu já testei em festa, então passar antes da maquiagem, durante a maquiagem e no final da maquiagem, ajuda a durar. Segundo passo, então, depois de sair do banho, é esse Serum da The Ordinary. Eu gosto de passar os Serums antes do hidratante. E eu tenho um hidratante e um creme noturno. Então eu sempre ficava meio em dúvida, mas eu resolvi passar os Serums antes, porque alguém no TikTok falou e eu acredito em tudo que eu vejo no TikTok. Esse Serum aqui é o Alpha Arbutin 2% HA. HA eu sei que é pra Hyaluronic Acid, né, ácido hialurônico. Serum da Bubble. Super Clear Acne Treatment Serum 2% Salicylic Acid. Ácido salicílico. E aqui atrás diz direitinho que é pra passar um pump na pele e esperar dois minutos antes de aplicar o hidratante. Já que ele tem ácido e é pra tirar espinha, eu só vou passar aqui, que eu tô com uma espinha bem vermelha, por sinal. Ele não é necessariamente o secante de espinha, não é aquele negócio que a espinha tá ali, eu vou passar e amanhã vai acordar tudo certo. Mas eu percebo que quando eu uso, eu fico sem espinha nesse lugar por muito tempo. Então eu gosto bastante dele. Voltei, olha o glow dessa pele. Novamente o hidratante da Quintal, que eu tô gostando muito dele. Último passo, finalmente, é o creme noturno da Neutrodina. Esse aqui é um anti-sinais reparador. Ele combate e previne os principais sinais do envelhecimento, uniformiza o tom e corrige manchas na pele. E ele tem uma hidratação com toque seco. Vocês podem ver que eu uso bastante dele, porque eu gosto de dormir com tal de slugging. Slugging é basicamente dormir com a pele cheia, assim, de produto, pra acordar com a pele de bebê. E isso funciona bastante comigo, sabe? Eu acordo sempre com a pele bem maciazinha, bem boa. Então tá terminado, mostrei todos os produtos que eu uso durante o dia. Tenho também alguns produtos especiais, como máscara de argila. Tenho um sabonete preto super legal, que ele é de esfoliação também. Só que esses eu uso bem de vez em quando. Eu tô voltando com o canal agora, então com certeza vocês vão ver em algum spa day, em algum vídeo de rotina, sabe? Essas máscaras diferentes, as coisas diferentes que eu uso. Então fiquem de olho no canal pra isso. Eu também mostro bastante coisa no meu Insta. E eu posto vídeo no meu TikTok todos os dias, quase sempre fazendo skincare, mostrando algum produto diferente, alguma coisa que eu comprei. E por hoje já acabei a skincare, então ainda tem um glowzinho, mas já tá mais fraco por causa desse toque seco do último produto que eu postei. Que eu postei não, que eu passei. E agora eu tô indo dormir, então, que eu tô bem cansada, que eu já acordei cedo, fiquei doente o dia inteiro. E eu ainda tô com a voz meio fanha, né? Eu sei, eu não tô na melhor voz pra gravar vídeo, mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, porque vocês estavam me pedindo há muito tempo, então eu achei que hoje seria uma boa oportunidade, já que eu fui pra aula, então fiz três diferentes skincares, né? Durante o dia. Tô querendo muito fazer um vídeo de maquia e fala, mostrando a maquiagem, assim, mais pro dia a dia, com produtos que deixam a pele bem glow, que eu tô aprendendo muita coisa nova. Então fiquem de olho no meu Insta, ou ativem as notificações daqui pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!